A carne e o tomate encareceram mais uma vez a cesta básica. Próximo ao final do ano, é hora de verificar também o preço das aves. Carne e tomate pressionaram a cesta básica no último mês. Pão francês, leite e manteiga foram os produtos que mais subiram, de acordo com a pesquisa nacional da cesta básica, o DIEESE. Já itens do prato típico brasileiro, como o arroz e o feijão, foram destaques de queda na pesquisa de outubro. Segundo o estudo, o consumidor brasileiro deve manter o mesmo nível de consumo de carnes do final do ano passado. A expectativa é que os preços não sofram grandes reajustes, principalmente para os setores de aves e suínos, que costumam ter uma demanda maior por conta das carnes de Natal. Já a carne bovina tem alta de preços garantida. Ainda segundo a pesquisa, o Brasil deve exportar 20% a mais de carne em comparação ao final do ano passado. E o Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você, um ótimo início de semana e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho